Quilos nasceu em Pontiac, estado de Michigan, tem 31 lutas com 29 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Das 29 vitórias, 24 foram por nocaut. Em agosto de 84, Pinkland Thomas conquistou o título mundial dos pesos pesados, título que perdeu dois anos depois para Trevor Berbick. De origem humilde, Pinkland esteve envolvido com fumo, álcool e cocaína, mas com muita determinação, superou esta fase difícil. E diz, eu sempre quis fazer muitas coisas, ao invés de me concentrar no que realmente sou, um lutador profissional. Agora, vou reconquistar o título, porque sinto que ainda sou o melhor peso pesado do mundo. Mike Tyson, o atual campeão, tem 20 anos, 99 quilos. Nasceu no Brooklyn, em Nova York, tem 29 lutas e 29 vitórias, sendo que 26 por nocaut. É o novo fenômeno do boxe americano. Os críticos especializados o chamam de Iron Man, o homem de ferro. Seu estilo é agressivo, parte logo para a definição da luta usando suas duas principais armas, a agilidade na esquiva e a sequência de golpes. Você está acompanhando uma série de nocautes de Mike Tyson, quase todos do primeiro assalto. Mike Tyson foi um garoto pobre, e por isso mesmo, ele atribui seu sucesso à ambição de ser alguém no mundo. Mais do que palavras, esta sequência de lutas e vitórias fala tudo sobre o grande campeão. Agora, preste atenção nestas diferenças entre os dois lutadores. O campeão Mike Tyson, que é 9 anos mais novo, tem 1,81m de altura. Ele é 8 centímetros mais baixo que Pinkman Thomas, que tem 1,89. Tyson pesa 99 quilos. Thomas, 100. Repare o pescoço do campeão, que mede 50 centímetros, contra 43 de Thomas. Mike Tyson, o homem de ferro, coloca o título em jogo agora, contra Pinkman Thomas, na sensacional decisão dos pesos pesados. Depois dos comerciais, você fica com esta grande luta. Narração de Luiz Alfredo. 15 mil pessoas lotando a arena ao ar livre, enquanto você revê cenas principais das lutas que antecederam a grande atração da noite. Milhões de pessoas em 72 países de todo o mundo. E todas as atenções para uma noite histórica. Você vê Tyson e Berbeck nessa luta. Mike Tyson conquista. O seu primeiro título. E aí, ao vivo para você. Las Vegas. E a arena montada ao ar livre, especialmente para a grande luta. Para você, ao vivo na Globo. Todas as emoções da luta que vale dois títulos de campeão do mundo. Pesos pesados, versão WBC, o conselho mundial de boxe. E a versão WBA, associação mundial de boxe. Dois lutadores norte-americanos. Mike Tyson, atual campeão dos dois títulos e a nova fera do boxe. E Pinklon Thomas, o desafiante ex-campeão da WBC. A noite chamada, uma noite especial. Chamada o difícil caminho da glória. O destino maior. Vale título. Vale dois títulos. Para você, Mike Tyson e Pinklon Thomas. Ao vivo na Globo. E ao nosso lado, acompanhando tudo e comentando com uma participação especial. O maior lutador peso galo de todos os tempos do mundo. O super campeão, campeão mundial de penas. Maior lutador brasileiro de todos os tempos, Eder Joppa. Boa noite, Eder. Boa noite, telespectador. Luiz Alfredo. Estamos aqui até nervosa, porque é uma luta espetacular que devemos assistir. Dois grandes campeões. Os dois demonstrando, demonstraram durante sua carreira pugilística, que realmente são grandes pugilistas. E o Thomas é um pugilista extraordinário, um pouco mais alto, claro, que o Mike Tyson. E o Mike Tyson, Eder, tem uma característica. Ele tem muita velocidade. E essa velocidade, será que compensa a diferença, por exemplo, de envergadura, de altura que há, a vantagem, para o Pinklon Thomas, que é um lutador técnico? Nem dúvida. Ele chega lá. Então, acontece que o rapaz que é mais baixo, ele, naturalmente, tem uma velocidade terrível, o Mike Tyson. Tem uma velocidade de braço espetacular. Ele, inclusive, para peso pesado, ele se sobrepõe a todos os demais, pela agilidade que ele encontra, pela agilidade e facilidade que ele tem em soltar os braços, dando com a sua mão dois a três golpes no mesmo minuto. Então, por essa razão, eu acredito que ele tem uma certa vantagem aí. Embora seu adversário seja mais difícil, mais alto, o Pinklon é mais alto, mas acontece que o Mike Tyson é um pugilista rápido, muitíssimo rápido. Sai bem dos golpes e solta com uma velocidade terrível. É uma noite especial para o boxe, Eder. Aí, Silvester Stallone não perde uma, apaixonado pelo boxe. E ele vai assistir, primeiro, a luta que define o novo campeão mundial, versão IBF, entre Tony Tucker e James Douglas, Tony TNT Tackler e James Demonidor Douglas. Esta luta definirá o campeão da versão da Federação Internacional do Boxe, porque o Michael Spinks, campeão, por não ter lutado dentro do prazo regulamentar, foi destronado, ficou vago o título. E aí, a luta que vai definir o novo campeão, peso pesado, para a versão IBF. O Mike Tyson é campeão nas outras duas versões, WBC e WBA. Portanto, desta luta, sairá o campeão mundial, versão IBF, que lutará com o vencedor de Mike Tyson e Pinklon Thomas, unificando o título, ficando, portanto, campeão mundial dos pesos pesados, nas três versões, WBC, WBA e IBF, Eder. Muito bem, muito bem explicado, Luiz Alfredo. E você vê, eu gostaria que o telespectador soubesse também que o técnico do Pinklon Thomas é o Ângelo Dundi, aquele quem levou o Cassius Clay a muitas vitórias, a grandes vitórias, a campeonatos mundiais. Então, ele tem aí, no seu corner, um grande técnico de boxe. Inclusive, houve uma oportunidade, o Cassius Clay estava passando muito mal, ele estava a ponto até de cair, e esse técnico muito vivo chegou a abrir, rasgar a luva do Cassius Clay para que a mesma fosse trocada. E aí, então, daria tempo, e deu tempo dele se refazer fisicamente e venceu a luta. Você está vendo aí, Tani Tucker, Invicto, 33 lutas, primeiro do ranking versão IBF, Federação Internacional de Boxe. E o técnico auxiliar de James Demolidor Douglas, que é o segundo do ranking. Essa luta definirá o novo campeão mundial da versão IBF, entre Tani Tucker, Invicto, primeiro colocado no ranking, e James Buster Douglas, James Demolidor Douglas, segundo do ranking. O James Demolidor Douglas começou como peso médio, chegando a peso pesado. Ele fez 27 lutas, com 23 vitórias, sendo 13 por nocaute. Perdeu três vezes, empatou uma. Seu adversário, primeiro do ranking, Invicto, Tani TNT Tucker. 33 lutas, das quais 29 por nocaute. Portanto, Tani Tucker, em função desse cartel de 33 lutas, Invicto, primeiro colocado no ranking, é favorito, Éder. Nem dúvida, nós podemos observar isso. Você descobriu bem sobre o pugilízo de Tani Tucker, que é um pugilízo com 33 lutas, Invicto, é uma coisa fantástica até. E acreditamos que hoje ele vai ter a 34ª luta, vitória. E a gente destaca que nenhum desses lutadores enfrentou ou o Mike Tyson ou o Pinklon Thomas. E para que vocês tenham uma ideia, o Tani Tucker tem 28 anos e o James Demolidor Douglas, 27 anos, em termos de idade, um equilíbrio, lutadores de experiência. Já o Tani Tucker é mais pesado, está à direita no seu vídeo, 102 quilos. Enquanto que o James Demolidor Douglas tem 99 quilos. E a apresentação oficial dos lutadores. Disputa do título mundial da versão FIB, Tani Tucker e James Douglas. Preliminar da grande luta da noite, Mike Tyson e Pinklon Thomas, que você vai também ver ao vivo e com exclusividade na Globo. Apresento os juízes, Ed Levine, Chuck Champa e Clem Hamada, da Federação de Boxe do Estado de Nevada, onde se localiza Las Vegas. Está aí o juiz da luta. Versão IBF, Tani Tucker e James Douglas. Vai aí. James Douglas, 27 anos, 23 lutas, 3 derrotas, 1 empate, 15 nocautes. James Demolidor Douglas, segundo colocado no ranking. James Demolidor Douglas, e agora o seu aniversário. Nascido no Texas, 34 vitórias, sendo 29 por nocaute. Tani Tucker, 28 anos, número 1 do ranking mundial. Tani Tucker. Tani TNT Tucker. TNT, pela apelida. Pela apelida, é uma dinamite mesmo. E você vê as idades, 28 para Tani Tucker, 27 para James Douglas. A altura, que dá 6 pés e 5 polegadas, equivale a 1,95 metros, mais ou menos. Quanto que o outro tem 1,93 metros, o James Douglas. Tani Tucker, vai para o seu canto. O seu também, James Douglas. Tani Tucker, 1º do ranking. Começa, a luta que vale o título, da versão FIB, campeonato mundial, pesos pesados. À esquerda, James Douglas. À direita, calção vermelho, para Tani Tucker. Calção branco, para James Douglas. Já trabalha em depth. Esta é a preliminar de Mike Tyson e Pinklon Thomas, que você também vai ver ao vivo na Globo. Primeiro assalto de estudo, sintonizando a distância. Trabalhando em jab. Por aí, ele vai, os lutadores vão regulando a distância. Tentando um pouco mais, o James Douglas. De costas para você. 2º do ranking. À direita, Tani Tucker. 1º do ranking. Luta pelo título mundial, versão, federação internacional de boxe. Preliminar de Mike Tyson. Partiu para o ataque. James Douglas, direita e esquerda. Sentindo Tani Tucker. Partiu de surpresa. Agora é jab de esquerda. Outro jab. Vai acertando a distância. Trabalhando muito em jab. Agora a esquerda. Contra-golpe em jab de James Douglas. Jab de Tani Tucker. Em cima e embaixo. Variando um pouco mais, James Douglas. Recebeu um jab da ponta do queixo. À esquerda de James Douglas. A resposta de Tani Tucker. Acertou mais a distância. Agora Tani Tucker. Ameaça na pinta. Trabalha embaixo e em cima. Variando mais. Surpreendendo melhor. Ele trabalha embaixo e em cima. E por isso dificulta a armação da defesa. Tani Tucker. Vai se recuperando ainda no primeiro assalto. Direita na linha de cintura. Ameaça à esquerda. Um jab para cada lado. Direita e à esquerda de James Douglas. Ameaçou agora sim. Em cima e embaixo com a esquerda de Tani Tucker. De costas para você, James Douglas. Gancho de esquerda de Tani Tucker. Direita e esquerda. Embaixo e em cima. Partindo para o ataque de James Douglas. Deve que agarrar. Usou o clinch. Vai chegando ao final. Primeiro round. Faltando 25 segundos. Outra esquerda de James Douglas. Três jab seguidos. Direita dele. Preparada. Esquerda de Tani Tucker. Trabalhando embaixo com um direto. E o final do primeiro assalto. De Tani Tucker e James Douglas. Uma luta que vale o título de campeão mundial da Federação Internacional de Boxes. Fim do primeiro assalto, Ed. Muito bem. Um assalto muito bom. Onde eu pude observar. E nós todos podemos observar. Que o James Douglas. Calção branco. Ele atacou mais. Ele se posicionou mais dentro do rio. Com uma guarda mais bem fechada. E soltando consecutivamente a esquerda. Para abrir. Ou tentar abrir. A guarda do seu adversário. O Johnny. Não é Tony. Ah, Tony. Isso é Tony Tucker. Exatamente. Agora. O pugilista. O James Douglas. Está naturalmente com vantagem nessa luta. Eu gostei do primeiro round. Ele ganhou os primeiros rounds. Ali o Tony Tucker. Primeiro assalto. O Edder deu a vitória para James Douglas. Começa o segundo assalto. Preliminar de Mike Tyson e Pinkland Thomas. Preliminar que também vale título. Vale o título mundial de pesos pesados. Versão IFB. A esquerda James Douglas. De costas para você. Tony Tucker. Esquerda. Contra golpe rápido de James Douglas. Outra esquerda de James Douglas. No meio da guarda. Respondendo também com a direita. Um direto de direita. Esquerda. Tenta variar um pouco mais. James Douglas. Tony Tucker recua para tirar a distância do James Douglas. Fica só ameaçando no jab. Direita de Tony Tucker parada. Preparada para o golpe. Esquerda de James Douglas. Calção branco. Calção vermelho para Tony Tucker. É o segundo assalto. Luta pelo título mundial dos pesos pesados. Versão FIB. Boa direita de Tony Tucker. Jab de esquerda. Vai tentando furar. Variando um pouco mais agora. Jab em cima e embaixo. Esquerda em gancho de James Douglas. Bem absorvido por Tony Tucker. Direita e esquerda rápidas. De Tony Tucker. Trabalhando agora embaixo. Segundo round. Vai atingindo a sua metade. Faltando 1,26. Esquerda de Tony Tucker. Trabalha sucessivamente com a esquerda. E a resposta igual do James Douglas. Agora a esquerda. Direto rápido. Do James Douglas. Tony Tucker ameaçou a direita e foi com a esquerda. Cruzado de esquerda. Passa no vazio. Jab de esquerda. De Tony Tucker. Achou espaço. Achou a distância. A resposta de James Douglas em Jazz. Jab de peso pesado. É uma coisa séria. E agora pintando. Trabalhando mais. Tony Tucker. Esquerda. Cruzado no peito. A resposta de James Douglas. Direto de direita. Menos de 30 segundos para acabar o segundo round. Direto de direita. Direto de esquerda de James Douglas no meio da guarda de Tony Tucker. Contra-golpe cruzado de direita estourando no flexo de James Douglas. Menos de 10 segundos para o final do segundo assalto. Direto de direita. Direto de direita. Caiu o Tony Tucker. Mais escorregão do que um golpe. E o final do segundo assalto. O final diferente para o Tony Tucker. E mesmo tendo sido. Tendo escorregado apenas. Também foi dominado pelo James Douglas. Ele nesse round. Eu gostei mais do Tony Tucker. Porque ele conseguiu. Naturalmente. Olha lá. O golpe. Estão vendo novamente. Mas ele havia escorregado. Ele conseguiu aí. Dominar um pouco. Me parece que ele equilibrou bem. Esse ronde. Eu daria empatado. Ele levou um direto de direita. Foi recuando. No que apoiou o pé direito. Não tinha mais ringue. Superou os 6 metros e 10 do ringue. Daí o escorregão, Ed. Ele deu uma passada enorme ali. Para fugir do golpe. E acabou escorregando. Mas foi um direto de direita do James Douglas. Tony Tucker ficou surpreendido. Se o pega bem posicionado no ringue. Plantado. Podia derrubado. Vamos agora para o terceiro assalto. Quem ganhou esse segundo assalto, Ed? Esse ronde. Eu daria empate. Começa o terceiro assalto. À esquerda, Tony Tucker. Primeiro do ranking. À direita, James Douglas. Segundo do ranking. É a luta pelo título mundial dos pesos pesados. Versão IBF. Preliminar da grande luta Mike Tyson e Timpland Thomas. Direita em cima. Variando na esquerda. Sentiu Tony Tucker. O ataque de James Douglas. Ele variou. Destruiu a guarda com a esquerda. E atacou embaixo. Com o que no fígado. O que sentiu Tony Tucker. Agora outro. Uma tentativa de Alper que passou no vazio. Tony Tucker vai usando os jabs. Direto de direita embaixo. Está mais plantado. Está mais seguro o James Douglas. Outra esquerda. Embaixo direto. Tentou o jab. Não conseguiu. Resposta em jab de Tony Tucker. A esquerda do James Douglas. No vazio. E embaixo a tentativa do Tony Tucker. Na luva do James Douglas. Boa defesa do James Douglas. Jab rápido dele. Outro jab rápido. Atingindo o rosto do Tony Tucker. A direita recebeu um contra-golpe no pescoço de James Douglas. Mas ele parte para cima. A esquerda cruzando. Pegando o rosto de Tony Tucker. O jabs sempre preparando um ataque de direita. James Douglas. A direita. Faltando um em 28 para o término do terceiro assalto. Baixo embaixo. Contra-golpe em jabs sucessivos de James Douglas. Com isso ele impede a aproximação de Tony Tucker. James Douglas tem uma vantagem de 9 centímetros em termos de envergadura. Por isso que ele vai mantendo o Tony Tucker na distância. Agora um direto de direita que pegou na guarda do James Douglas. A esquerda rápida de Tony Tucker. Que tenta se recuperar no assalto. Cruzado pegando a luva de James Douglas. E um cruzado de esquerda de James Douglas. Agora um direto de direita. Pegou na luva de Tony Tucker. Direto na luva. Está mais fechado o Tony Tucker. Direita sentiu o Tony Tucker na direita de James Douglas. Direita encruzado. Agora ele ameaça na finta. Está mais seguro na luta o James Douglas. Jabs de Tony Tucker. Menos de 30 segundos para acabar o terceiro assalto. Outro jab de esquerda. James Douglas ameaça. Tony Tucker vai no contra-golfe. Um queixo no estômago de James Douglas. Você percebe que o jab do Tony Tucker é mais esticado direto de direita pegando no queixo. Resistindo Tony Tucker. E o final do terceiro assalto. Final do terceiro assalto da luta. Tony Tucker. Primeiro colocado no ranking mundial. E James Douglas. Segundo colocado na versão TV. Vale o título de mundo. dos pesos pesados. Para eliminar daqui a pouco você vai ver ao vivo na Globo. Mike Tyson e Pinklon Thomas. A grande luta da noite. Uma luta que pode ser histórica. Que mostra Mike Tyson. A maior sensação do boxe atualmente. Pinklon Thomas tentando recuperar o título. Está aí Mike Tyson prometendo muita força. Ele mostra a direita. Mas o golpe forte dele é o gancho de esquerda. Mas voltamos para Tony Tucker e James Douglas. Eder Jofre. Terceiro assalto. Como é que foi? Terceiro assalto o James Douglas superou. Ele conseguiu com bons golpes de esquerda. Pegar bem a cabeça do Johnny Tucker. E aí ganhou esse round. Até aqui. Vamos para o quarto assalto. Tem aqui dois rounds para James Douglas. E um empate. A esquerda, Tony Tucker. A direita, James Douglas. Calção vermelho para Tony Tucker. Calção branco para James Douglas. Começo do quarto assalto. Direto de direita. Cruzado de esquerda. Atingindo. Trabalhou embaixo e em cima. Tem velocidade, James Douglas. Jebe rápido no meio da guarda de Tony Tucker. Responde com um gancho. E o juiz pede luta. E costas para você, James Douglas. Acertando o rosto de Tony Tucker. Mais velocidade no ataque de James Douglas. James demolidor Douglas. 27 anos, 99 quilos. 28 anos, 102 quilos para Tony Tucker. Ele agora, na finta, evitou o jab. Vai se movimentando um pouco mais, Tony Tucker. Para não ficar um alvo mais fixo para o James Douglas. Agora, a esquerda, um cruzado de Tony Tucker. Resposta, direita de James Douglas. A direita de Tony Tucker no estômago de James Douglas. Vai encurtando a distância. Tony Tucker conseguiu um muque. Jab, contra-golpe. Outro contra-golpe de James Douglas. Sequência de jab. Ficou no vazio o gancho de Tony Tucker. A direita atingiu. Vai ficando mais franca a luta. Vai diminuindo a distância a Tony Tucker. Trabalhando embaixo. Já conseguindo alguns ganchos. Jab de esquerda de Tony Tucker. James Douglas tentando se esquivar, mas está mais parado. Fica no movimento mais de aproximação e distanciamento. Gancho de direita de Tony Tucker. Tentou o cruzado de esquerda no vazio. Se movimenta mais James Douglas. Consegue pintar um pouco mais também. E agora tenta com o Jebs empurrar o Tony Tucker. Aumentar a distância. O Tony Tucker está mais plantado. Conseguindo entrar no plano de ação. De defesa do James Douglas. E ele encurta sempre com essa tentativa de gancho de esquerda. Mas recebe o contra-golpe. Trabalhando na linha de cintura de James Douglas. Dispede a luta mais franca. Treze segundos para o final do quarto assalto. Quarto round da luta de Tony Tucker e James Douglas. Um jab para cada lado. É a preliminar de Mike Tyson e Pinklon Thomas. Final do quarto round. De Tony Tucker e James Demolidor Douglas. A preliminar da grande luta da noite. Você vai ver ao vivo e com exclusividade na Globo. Mike Tyson e Pinklon Thomas. Ederjof, como é que foi esse quarto assalto entre o Tony Tucker e o James Douglas? Eu achei que foi um pouquinho equilibrado. Embora o James Douglas tentou, em todas as oportunidades, se aproximar mais e encurtar mais a distância. Mas o Tony Tucker, ele devido a sua envergadura e está jogando bem agora. Eles estão mais decididos, me parece, a fazer uma boa luta, um bom espetáculo. Porque estão querendo aí um pegar realmente o outro e derrubar. Eu daria esse round como empatado. O segundo e o quarto, portanto, empate. O primeiro e o terceiro, vitória do outro. James Douglas. Calção branco, calção vermelho para Tony Tucker. Vamos para o quinto round da luta. Vale o título versão FIB, Federação Internacional de Boxe. O vencedor desta luta, luta com o vencedor de Mike Tyson e Pinklon Thomas pela unificação do título nas três versões. Direto de direita, contra-golpe, agora de esquerda de Tony Tucker. De costas, James Douglas. E o Tony Tucker tentando encurtar a distância, mas a movimentação do James Douglas agora é maior. Ele não fica tão plantado. Bom jab. Três jabs fortíssimos do James Douglas. Tony Tucker tenta defender. Agora, cruzado que bate na luva do Tony Tucker. Direto de direita do Tony Tucker. Também na guarda do James Douglas. Gancho de esquerda, vazando a guarda do James Douglas. Bom ataque de Tony Tucker. Jabs dos dois lados. Cruzados de direita e de esquerda de James Douglas. Responde de Tony Tucker. Esquerda e direita, vai para o ataque. Apela para o Clint, Tony Tucker. Isso é para logo. Agora, um gancho de direita, responde com um cruzado de direita, James Douglas. Limpai, vamos à luta, moçada. É o que diz o juiz. Direto de direita, bem encaixado pelo Tony Tucker. Ele agora encurta a distância e acha com mais facilidade James Douglas. James Douglas, que vai afastando o Tony Tucker. Esse gancho por trás da guarda, agora no vazio. E esquerda, clinch e outra separação. Mais corajoso o Tony Tucker. Responde James Douglas. Tem que separar, isso aí. James Douglas, que costas para você, Tony Tucker. Trabalhando embaixo, pegando o vazio da guarda de James Douglas, Tony Tucker. Ele tenta se aproximar e o James Douglas sempre na base do Jabs. Recebeu o contra-golpe e sentiu. Menos de 30 segundos para acabar o quinto assalto. Um gancho que passou no vazio. Não achou. O James Douglas não achou o Tony Tucker. Agora ele calibra a distância com o Jabs. Vai se aproximando. Vai acabando o quinto assalto também. Tentando responder Tony Tucker. Direto de direita, jab de esquerda de Tony Tucker. Agora um run que ele empurra, não pode. Foi. E o juiz, na mímica, faz a advertência. Gancho de esquerda e o final do quinto round da luta de Tony Tucker. James Douglas, que vale o título de Pesos Pesados versão IBF. Rede Globo, essa onda pega. Boxe Internacional. Oferecimento Bic Chama, acende 3 mil vezes ou mais. E poupança Bamerindos, uma força para o seu dinheiro. Pesos 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 Pesos. Aí o Tony Tucker. Esse, o James Douglas. James Demolidor Douglas. 27 lutas, 23 vitórias, 13 por nocaute. Vamos para o sexto round. Luta que vale o título de Campeão Mundial Pesos Pesados versão IBF. O vencedor dessa luta, luta contra o vencedor de Mike Tyson e Pink Lanthomas. A esquerda de James Douglas. Tentou o cruzado de esquerda, atingindo a Tony Tucker. Mais velocidade, mostrando a sua origem e peso médio. Agora ele, direto de esquerda. Partiu para a direita, com tudo para cima de Tony Tucker. James Douglas. Sentiu que é o momento. Apela para o Clint, Tony Tucker. E agora tenta responder. Abaixou demais. Vamos à luta. Jabs de James Douglas. Agora de Tony Tucker. Perdeu o embalo, James Douglas. Tony Tucker vai na base dos jabs. Agora um direto de direita e outro de esquerda. Bem cruzado, tentando atingir James Douglas. Que responde no contra-golpe de esquerda. Embaixo, trabalhando em gancho, tentando o aperto a Tony Tucker. Ele vai importando a distância, assim melhorando a situação da luta para ele. Tony Tucker. O aperto recebeu um cruzado de esquerda, explodindo no rosto, direto na boca. Ele apelou para o Clint, Tony Tucker. Contra-golpe sensacional do James Douglas. Segunda metade do sexto round. Agora ele empurrou. Esquerda e direita ali. James Douglas. Douglas com cruzado de esquerda. Passou raspando o rosto de Tony Tucker. Dois jabs de Douglas. Contra-ataque de Tucker. Jabs fortíssimo. Você ouviu o barulho do Douglas. Detou o gancho. Passou no vazio. Dois jabs fortíssimos do Douglas. Contra-golpe. Um upper na defesa do James Douglas. Se protege bem. Vai para o ataque de Tony Tucker. Direita ou a esquerda. Agora ela é esquerda. Faltando 22 segundos do James Douglas. Direto de direita. Cruzado de esquerda. Mas bem absorvido por Tucker. Atacando mais Douglas. Agora contra-ataque de Tucker. Quebre de Tucker. E o final do sexto assalto. Redigo, essa onda pega. Boxe internacional. Oferecimento Bicchama acende 3 mil vezes ou mais. E poupança Pamerindos. Uma força para o seu dinheiro. É, Darjo. Eu pude observar nesse round. Que o James Douglas. Ele tentou. Em todos os setores. Ele ganhou a luta mais com definição. Quer dizer, por nocaute. E quase o consegue. Pegou bons golpes mesmo no Tony Tucker. E para mim venceu esse round. Agora. Eu quero dizer mais uma coisa. Me parece que ele está cansando. Que ele está atacando. Está atacando sempre. Jabeando bem de esquerda. Em todas as oportunidades que tiver. Que tem ele. Jabeia, jabeia. Está procurando bastante a luta. Está procurando cercar o seu adversário. Em cortar a distância. E está cansando com isso, me parece. Reparam só. Vamos para o sétimo assalto. Quem ganhou o sexto, Heather? James Douglas? Ganhou James. Começo do sétimo assalto. De costas para você, Tony Tucker. Nação branca à direita. James Douglas. Sempre. Iniciando o ataque. A preparação do ataque. Com Jabs de esquerda. Como esse. A resposta do Tucker e o contra-ataque rápido do Douglas de esquerda. Jabs de costas para você no vídeo. Jabs de costas para você no vídeo. Douglas fica procurando a melhor posição. Bate o jab. E a direita dele muito presa ainda. Outro jab. Há uma direita em swing. Para cima de Tony Tucker. Direto de direita atingir o Tony Tucker. Vai com tudo. James Douglas. E o clinch salvador para ele, Tony Tucker. Lápido. A luta. Esquerda em resposta de Tucker. Segunda metade do sétimo round. Vai dominando a luta James Douglas. Jabs. De Douglas. Direita de Tucker. Contra-golpe de esquerda de Douglas. Jab. Agora direita. Boa finta de Tucker. E agora o clinch. O visto é para rápido. Direita. Rapidíssimo e forte de Douglas. Gancho na guarda de Douglas e Tucker. Agora a direita também. Começa a abaixar um pouco a guarda ao Tucker. Esquerda. Uma direita rápida que atingiu. Rosto de Douglas. Mas o Tucker não insistiu. E a resposta de Douglas com a esquerda. Vai diminuindo a distância a Tucker. Com a direita. Com a direita. Sentiu Douglas. Parte para o ataque Tucker. Cruzado curto de direita. Menos de 30 segundos. No contra-golpe. Sentiu Douglas. A direita do Tani Tucker. Menos de 20 segundos. Sétimo round. A direita de Douglas. Para o Jardy Tucker. Outro Jardy Tucker. Esse mais rápido e forte foi do Douglas. Despreparou com a esquerda e não deu tempo. Final do sétimo assalto. Da luta Tani Tucker. James Douglas. Que vale o título de campeão mundial dos pesos pesados. Versão FIB. E o sétimo assalto, Eder. Sétimo assalto. Para mim também venceu o James Douglas. O Tony Tucker conseguiu nesse finalzinho quase empatar. Mas para mim ainda venceu o James Douglas. Dois sete assaltos. Cinco para o James Douglas. E dois empates vai dominando na pontuação. O James Douglas. E a parte física. Você estava preocupado com o rendimento ofensivo dele. Parecia que estava cansando. Chega no finalzinho do round. Portando 30, 40 segundos para terminar o round. Nós podemos observar que o Tony Tucker leva até vantagem. Porque ele consegue encaixar melhores golpes. Devido a muitos golpes que o James Douglas perdeu. Nesse round todo. Vamos para o oitavo round. Tony Tucker. James Douglas. Preliminar de Mike Tyson e Pinkland Thomas. Uma preliminar que vale ouro. Vale o campeonato mundial versão FIB. Pesos pesados. Jaddy Douglas. Essa é a distância do Douglas. Tenta encurtar Tucker. Resposta rápida de James Douglas. Direita e esquerda. Dois diretos. Jaddy rapidíssimo de Douglas. Conseguiu sair do Jaddy do Tucker. Tenta encurtar. E o Douglas vai recuando. Agora um direto no passo de Douglas. Isso mina a resistência. Agora um jab de esquerda de Tucker. Vai dominando Tucker. Direto de direita. Esquerda em jab. Vai preparando o ataque. Jab de Douglas. Pode ser o assalto da recuperação de Tony Tucker. Uma esquerda por dentro da guarda em gancho de Tucker. Outra esquerda de Tucker. Ele encontrou a distância. Outra esquerda agora. Tony Tucker. Dois jabs em resposta de Douglas. Direita e direita e esquerda. Menos de um minuto e meio para acabar o oitavo round da luta. Tony Tucker, James Douglas. Vai se movimentando mais James Douglas. Com isso evitou que essa direita tingisse. O Jaddy do Douglas evitou. Agora um direto de direita. Um gancho. Ele segurou no pescoço o Douglas do Tony Tucker. E tentou um gancho. Isso não pode. Foi advertido pelo juiz. Trabalhando embaixo o Tony Tucker. Que aumenta a sua eficiência nesse assalto. Vai encontrando mais o Douglas. Direita curta e cruzado. Trabalhando na cintura e esquerda o Tony Tucker. Outra esquerda. Por cima na guarda de Douglas. Outro Jaddy. Direto de direita. Vai se recuperando o Tony Tucker. Jaddy Douglas. Você percebe que a distância encurtou. A distância já está para Tony Tucker. Tentou um cruzado curto. Direto no peito de Douglas. Menos de 20 segundos para calar o oitavo round. Gancho de esquerda do Tucker. O direto passou no vazio de Douglas. Vai terminar o oitavo assalto. No clínico final. O oitavo round. Tony Tucker. James Douglas. Réder Joplin. Neste round foi o primeiro que me parece que o Tony Tucker realmente levou vantagem. Nós pudemos observar que ele foi mais rápido de braço. Ele conseguiu a distância própria dele. O James Douglas. Ele naturalmente procura se esquivar. Sair de um lado e do outro. Em pequenas esquivas. Mas dessa vez não conseguiu isso. E o Tony Tucker ganhou esse round. O oitavo assalto. Primeiro vencido pelo Tony Tucker. Que parece, Éder. Acertou a distância. E vai se recuperando. Você acha que esse oitavo assalto. A atuação do Tony Tucker. Faz-te prever uma recuperação dele. Pode ser o início, sim, de uma recuperação. O início de uma viravolta nessa luta, até. Agora, como vocês podem observar, os dois são realmente fortíssimos. E um golpe bem feio aí. Qualquer um pode cair. No round. Tony Tucker. James Douglas. Vale o título. Pesos pesados. Campeonato Mundial Garção IBF preliminar de Mike Tyson. Pinkland Thomas. Douglas, à esquerda. Douglas, contra-golpe. De Tucker. O Douglas atacou e recebeu rapidíssimo contra-golpe de Tucker. Tenta achar a distância. E ele ataca pintando mais o Tucker. Atacando na esquiva. Agora, à esquerda. Você percebe que o Tucker, à direita, se movimenta mais. Mesmo assim, o Douglas achou no Jeff. Direto de direita. De Tucker. Esquerda. Esquivor recebeu. Entrusado. Foi amortecido pelas luvas. De Tucker. Esquerda. Duas seguidas. Terceira. E agora, à direita. De Tucker. E agora, afasta um pouco com os Jeffs e o Tucker. Estamos no nono assalto. Para eliminar de Mike Tyson e Pinkland Thomas. Direita e esquerda. Agora, a resposta em gancho do Douglas. Nono round. Menos de um minuto e meio para acabar. Gancho de esquerda. E um cruzado de esquerda de Tucker. Trabalhando embaixo, indireto de direita. Vai minando a resistência do Douglas. Agora, um direto de direita preparado pela esquerda. Pequenos problemas na imagem, na geração, desde Las Vegas. Esquerda de Tucker. Explodindo no peito. Agora, Jeff. Parece que ele vai dominando a Douglas. Contra-golpe de Douglas. Intimidando um pouco o Tucker. Douglas recupera a distância. Parte com um direto de direita. Recebe um contra-golpe. O Tucker trabalhando muito embaixo. Em cima agora. Ele vai variando o ataque. E criando a indecisão na defesa. Dificultando. Agora, um direto. Vai trabalhando em Jeff's Douglas. Cruzado de esquerda, de direita. Contra-golpe. De direita. Direto de Tucker. Menos de 30 segundos para acabar o nono round. Gancho que passou no vazio. Despede luta. Ele deu um upper de esquerda ao Tucker. Jeff's Douglas. Gancho de esquerda. Menos de 5 segundos agora. Final do nono round. Termina o nono round. Red Globo. Essa onda pega. Boxe internacional. Oferecimento Bic Chama. Acende 3 mil vezes ou mais. E poupança Pamerindos. Uma força para o seu dinheiro. Éder, como é que foi esse nono assalto entre Tony Tucker e James Douglas? Foi bastante diversificado. Nós podemos observar que os dois pugilistas, um levou uma vantagem de um lado e o outro levou uma vantagem de outro. Eu daria aí mais um impacto justamente por isso. Os dois tiveram bons momentos na luta. Os dois conseguiram pegar bons golpes. E a preocupação com o Tony Tucker. Efeitos dos Jebs de Douglas. E vale aqui uma explicação. Agora no Brasil, 11h46. E a luta Mike Tyson e Pinklon Thomas estava marcada para as 11h. Os americanos tradicionalmente pontuais. Mas a programação de Las Vegas se esticou empurrando a luta do Mike Tyson e Pinklon Thomas para mais tarde. Esta preliminar também vale título pelo campeonato mundial versão IDF. À esquerda Douglas. À direita ataca. Décimo assalto. E o vencedor desta luta pode desafiar o campeão de Mike Tyson. O vencedor de Mike Tyson e Pinklon Thomas. O que provocaria a unificação das três versões. A direita atingiu. E o Tucker atingiu o Douglas. James Douglas volta se movimentando mais nesse décimo assalto. Esquerda e direita. Trabalhando embaixo. Direto. Cruzado de esquerda de Tucker. Passou raspando. O Tucker trabalha muito com a esquerda. Agora um gancho. Direto de direita. Sentiu Douglas. Partiu para cima. Tony Tucker. Trabalhando em ganchos. Agora um cruzado de direita. Um direto. Esquerda. Sentiu Douglas. Pode cair. Um upper no queixo. Um direto. Passou raspando. No que ele voltou. Tirou. Agora um direto de direita. Pode ser o nocaute. Vai com tudo. Tony Tucker. Direto de direita. Um baixo. Gancho. Cruzado de direita. Está sentindo Douglas. Pode ser o nocaute de Tucker. Agora a ponta de queixo. Duas vezes. Está sentindo esquerda. cruzado de separa. Vitória de Tony Tucker. Tony TNT Tucker. Novo campeão mundial dos pés dos tesouros. Versão FIB. Federação Internacional de Vox. E pode ser o futuro adversário do vencedor de Mike Tyson. E Pinklon Thomas luta que você vai ver daqui a pouco ao vivo na Globo. Uma reação espetacular do Tony Tucker. Eder Jofre. Continua invicto. Agora 35 vitórias. 30 por nocaute. Que beleza. Nós podemos observar direitinho. Que beleza. O rapaz. O Tony Tucker. Ele aos poucos. Ele foi soltando a esquerda. Foi crescendo na luta. Aos pouquinhos. Embora. Levando desvantagem. Porque o James Douglas. Isso. Vamos observando agora. Um belo contra golpe que ele pegou. Na ponta de queixo. E ele soube explorar. Ele bateu embaixo. Deu cruzado. Deu jab. Deu aper. E com isso. Ele conseguiu fazer com que o seu adversário ficasse praticamente em suas mãos. Bela vitória. Uma vitória de gigante. Uma vitória muito bonita. E levando desvantagem. Isso que eu quero frisar bastante. Na minha pontuação. Ele estava perdendo essa luta. Conseguiu virar. A hora que ele realmente se decidiu. A soltar mais os golpes. Soltar mais. Jabiar mais. Procurar mais a luta. Encurtar um pouco mais a distância. Aí ele encontrou. O jeito para conseguir o contra golpe de direita. Pegou o contra golpe. E aí não há quem aguenta mesmo. Ganhou. E ganhou muito bem. A vitória. Tony TNT realmente justificou. É um TNT mesmo. Nem dúvida. Tony TNT Tuckley. Este o derrotado. James Demolidor Douglas. Luta entre o primeiro e o segundo colocados no ranking dos pesos pesados versão FIB. Knockout técnico. Tony TNT. Trigésimo knockout. A confirmação do resultado. E a vitória de Tony TNT. Novo campeão mundial dos pesos pesados versão FIB. Provavelmente futuro adversário do vencedor de Mike Tyson e Pinkland Thomas. Luta que você vai ver ao vivo daqui a pouco na Globo. Da Globo mostrando ao vivo para você daqui a pouco. Mike Tyson e Pinkland Thomas. Direto de Las Vegas. E o Tony Tucker. Já com essa vitória. Credenciado para a luta da unificação dos três títulos. Versão CMB, ANB e FIB. O campeão, o super campeão, o grande campeão dos pesos pesados. Você pode observar ao vivo na Globo. Viver as emoções da preliminar. Tony Tucker. James Douglas. Uma luta que valeu o título de campeão mundial de pesos pesados para Tony Tucker. Já prevendo uma luta sensacional. Porque o Tony Tucker mostrou uma capacidade de recuperação, uma consciência na luta. Se recuperou dentro da luta. O oitavo assalto praticamente. Pensando por nocaute técnico no décimo assalto. A um lutador de categoria. O segundo do ranking, o James Douglas. Você teve a oportunidade de ver ao vivo na Globo a preliminar de Mike Tyson e Pinkland Thomas. Luta que você verá em todas as suas emoções. Daqui a pouco com exclusividade. Direto de Las Vegas. Mike Tyson e Pinkland Thomas. Nesta arena preparada em Las Vegas, ao ar livre, 15 mil espectadores presentes, lotando completamente a arena de Las Vegas. 72 países. Fora a audiência por cabo em vários cinemas dos Estados Unidos. E a festa de Tony Tucker. Novo campeão mundial dos pesos pesados versão Fib. E o Eddard. Uma recuperação como essa do Tony Tucker. Ele conseguiu. Ele permitiu. Você acredita que esse domínio do James Douglas foi um domínio controlado pelo Tony Tucker? Quer dizer, ele sentiu, permitiu uma certa vantagem, foi dominando o adversário aos poucos? É, infelizmente nós não pudemos assistir outras lutas do Tony Tucker. Mas, como você colocou muitíssimo bem, diga-se de passagem, ele realmente deu essa impressão. Que ele estava tentando se recuperar e tal, aos pouquinhos. Fazendo o outro cansar, perder golpes, essa coisa toda que nós conhecemos no bosque. E aí, então, ele conseguiu a distância e... Tanto do Tony Tucker como do James Douglas. Daqui a pouco, ao vivo pra você, Mike Tyson e Pink... No difícil caminho da glória. A luta de Mike Tyson e Pink...